Fala galera, aqui é o BotoCramotoPlayer com mais um vídeo de Last Day galera, estamos aqui porque você sabe que é invasão aqui todo dia, então temos que fazer missões galera, e temos várias missões aqui pra fazer, já criei os 3 cachorros de boa, a gente tem que matar 5 gigantes selvagens, matar o cego, temos que achar esse Mike 52 aqui lá na prendeira de calcário e temos que pegar C4 galera, então vamos começar aqui, então se for novo se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo, lembrando que aqui é 4h20 todos os dias, às 11h da manhã, 2h da tarde, 5h da tarde, 8h da noite, e essas missões aqui galera, a gente vai fazer com, eu ia falar com o lançador de granada, porque eu estou usando tanto, eu gosto tanto da granada, faço vídeos com granada, que eu fiquei com isso na mente, mas é com sinalizador, uma arma aí que eu gosto muito, que eu acho muito top, e eu quase não estou usando galera, será que ela dá conta aí? Vamos usar ela aí como tema, vamos começar primeiro vindo aqui, a gente vai aqui, depois a gente vai lá pra fazenda, depois a gente volta aqui, depois a gente vai lá matar o cego, depois a gente volta aqui, vamos fazer umas brincadeiras loucas aí, e ver o que vai dar de bom aí, tomara que eu já chegue achando esse zumbi chato. Então galera, estamos aqui, né, podia ele aparecer, ó, se você para de correr atrás de mim, tá, para de correr atrás de mim, já era, já era, já era, já era, já era, ó lobinho, lobinho assado, lobinho assado, de boa, de boa, contemporâneo, consigo me localizar, ó, como é que esse zumbi tem que ficar por aqui, ó, e ele não está aqui, ó, se ele não está aqui galera, eu posso ir embora, porque ele não vai estar, ó, foi lá na raposa lá do outro lado, nem sei se pegou nela, mas ele virou pra lá, então daqui a gente vai pra fazenda. Então galera, chegamos aqui na fazenda, vamos dar pipoco nesse camarada aí, ó, vai lá Scarlet, vai lá Scarlet, dá uma porrada aí, ó, queeme, queeme bicho feio, queeme bicho feio, é isso aí galera, como você sabe que o zumbi morreu mesmo, ó, é queimando o zumbi, ó, não sei senhora, não sei senhora, ó, vou ter que dar mais um tiro, ó, beleza, só que agora eu não sei se eu que matei, se a Scarlet matou, eu esqueço galera, que eu não posso vir com a Scarlet fazer essas missões, eu esqueço, tá, ó, mas tá de boa, tá de boa, ó, vou matar o de cá também, ó, o de cá, ó, sai fora, sai fora, sai fora, ó, ó, mais um aí, ó, vai morrer bicho feio, vai morrer bicho feio, vem cá Scarlet, vem pra cá, vai matar ele não, Scarlet, minha filha, eu não sei se é ela que está matando, sei eu. Aqui, aqui os caras atirando ali. Vai morrer queimado. Vai morrer queimado. Vai morrer queimado. Vai morrer queimado, hein, ó. Beleza, beleza, beleza. Já era, já era, já era. Ó, mais um, ó, mais um, mais um grandão aí, ó. Ó. Vai fora, Scarlet. Scarlet, vem pra cá, Scarlet. E aí, ó, eu acho que esse foi eu. Acho que é o terceiro. Não sei se é o terceiro ou o quarto, velho. Acho que é o terceiro, né? Deixa eu ver se pra cá vai ter. Vai, não tem, não? Tem gigante aqui, não? Tá doido. Sai fora, bicho feio. Sai fora, sai fora. Eu vou atrás de mais gigante aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui tem mais um, aqui tem mais um. Ó. Opa. Calma, calma, calma. Vem cá, ó. Então toma habilidade. Ih, a habilidade ali não encheu, não. A habilidade não tinha enchido, não. A habilidade não tinha enchido, não. Tem que pegar Scarlet. Ó. Eu acho que esse aqui é o quinto. Mas como eu não sei se a Scarlet matou algum, então a gente vai tentar ver se a gente acha mais um aqui, ó. Ver se a gente acha mais um pra matar aqui, ó. Só pra garantir, galera. Só pra garantir aí, ó. Cadê o Toro? Ó, o Toro. Vai lá, Toro. Passe, Toro. Passe, Toro. Você tá me atrasando, Toro. Tá me atrasando, Toro. Sai fora, Toro. Sai fora, Toro. Sai fora. Beleza. Aí vamos matar esse daí, ó. Ó. Pior que de um lado fica o Toro, né? Do outro lado fica o Boss. Deixa minha vida aqui. Scarlet, vem pra cá, Scarlet. Aí, ó. Acho que esse foi o que eu matei. Beleza, beleza, beleza. Então, galera, aqui, beleza. Equipe com a mula, ó. Eu vou ter... Cadê o Boss? Ele tá por aqui, ó. A não ser que ele foi lá pra cima, hein. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tchau, Boss. Foi um prazer aí te ver de novo, viu? Depois eu voltei pra te matar. Vamos, galera, voltar ali pra perder de calcário e ver se a gente acha aquele zumbizinho ali, ó. Bom que a gente não enjoou de ficar só indo lá. A gente vai em outros lugares também. Eu partiu lá pra baixo. Então, chegamos aqui, galera. Chegamos. Ó, ó, ó. Sai fora, zumbi. Sai fora, zumbi. Ó, já tá vindo outro ali. Já tá vindo outro. Cadê, cadê, cadê? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Ó, ó. Beleza, beleza, beleza. Ó, acho que aqui não tá, hein. Acho que aqui não tá, galera. Só se eu passar aqui, olhando aqui pra baixo aqui, ó. Ó, se vocês... Aí minha habilidade não encheu. Então, se eu vou ser queimado. Vou ser queimado aí, ó. Opa, opa. Ó, não tá aqui. Não tá aqui, galera. Então, para de correr atrás de mim. Para de queimar seu lobo chato. Vai morrer aí, ó. Só... Ele só caiu. Quando estivesse com sono. Então aqui, galera, partiu lá. O banque é alvo pra gente matar o cego. Galera, já vou ativar o protocolozão aqui, ó. Pra gente ir lá, dar uns pipoca e queimar o cego. Vamos queimar o cego aí. Eu não sei se eu já matei o cego com essa arma, não. Já matei o cego aí com todas as armas aí que eu me lembre. Mas essa aqui eu não tô me lembrando, não. Sai daqui, velho. Me travou ali. Me travou ali. Tchau. Terceiro andar. Então se embora, se embora. Se embora, se embora. Vamos lá. Ó. Sai daqui. Então eu tô dando um rolê aqui. Ó. Detona esses bichinhos aí. Detona esses bichinhos aí. Tema esses bichinhos aí. Ó. Beleza. Ô. Vai fora. Vai fora. Ok, ok, ok. Vamos aí, ó. Já vai acabar minha arma, hein. Já vai queimar minha arma aqui, ó. Então toma aí, ó. Vai fora. Bichão feio. Vai explodir, não. Vai explodir, não. Falei que você não vai explodir isso. Não dropou nada. Eu fui logo em cima tentando pegar os negocinhos que ele dropou ali, ó. Mas não dropou nada. Então se embora. Queima tu aí, ó. Queima você aí também. Queima aí. Vou morrer queimado. Já vou chamar os outros ali, ó. Vem vocês também aí. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Tá ficando um pra trás, né. Ah, fugiu um da habilidade ali, velho. Um fugiu da habilidade, velho. Morre aí, morre aí. Tchau. Scarlet deu uma finalização nele ali. Dando uma dentada louca. Então vamos aqui, ó. Vamos entrar aqui no cego. Abre o cego aí. Abre o cego. Ó, o cego aí a gente vai com os dois sinalizadores, hein. Vai, ó. Ó. Deixa eu encher aqui, ó. Beleza. Deixa eu comer de novo aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Scarlet. Já volto, hein. Eu já volto, Scarlet. Então vamos queimar o cego. Queima o cego aí, ó. Isso aí. Pode bater quando você quiser. Bate. Tô nem aí pra você. Tô nem aí pra você. Nem pra você. Então vamos começar a queimar ele, ó. Queimar ele, ó. Queimar ele, ó. Ó, ó, ó. O Rick, depois que ele tirar a defesa, os foguinhos vão tirar menos, ó. Os foguinhos continuam nele. Vai tirar menos, né. Então de boa, de boa, de boa, de boa. Então tem que começar a tirar nele antes, ó. Os foguinhos já fazem efeito, ó. Quando ele tá ali, ó. Aí a defesa vai embora, ó. Agora, agora, agora. Ele vai tentar se alimentar ali, né. Vai lá se alimentar, vai. Vai lá se alimentar. O meu só desce. Ficou irritadão. O que é que ele tá estressado, bisumbi? O que é que ele tá nesse estresse aí? A Scarlet ali, ó. Já tá ficando cansado. Ela tá mordendo a parede. Para de morder a parede, Scarlet. Já te ensinei pra não fazer isso. Ó. Fogo nesse bicho aí. Fogo nesse bicho. Ó o que é mais esse bichão aí, ó. Vai fora. Beleza, beleza, beleza. Tá ali sendo queimado. Ih, rapaz. Ó a minha vida baixando. Minha vida descendo. Tá louco, tá louco, tá louco. Ó, já tava vindo de novo. Já tava nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Acabou. Já pegamos outra. Pegamos outra. Agora ele vai se alimentar, ó, né. Vai lá se alimentar. Vai. Vai, 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 vai. Só dez. Só dezinho. Só dezinho. Só dezinho. Opa, opa, opa. Meu personagem tá doidão. Meu personagem tá doidão. Meu personagem já levou muita porrada. Já tá a lelé da cuca aqui, ó. Ó, ó. Fogo nesse bicho aí. Fogo nesse bicho aí, ó. Ó, ó, ó. Mais, mais, mais uma ele morre, ó. Mais uma porrada que ele der na parede que ele já vai descer pra mim, ó. Ota, 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 ota. Ó. Meu personagem fica dançando enquanto leva a porrada do cego, hein. Ai. Pior que eu vi que meu pé tava em cima. Aí eu falei, ai. Só que não deu tempo de sair. Que sacanagem, galera. Mas isso vai ficar assim, não. A gente vai voltar lá. Galera, eu voltei aqui, ó. E voltei aqui. Agora, agora ele vai ver quem que ele tá mexendo. Ele vai ver com quem que ele tá mexendo. Agora vai tomar muito pipoco, bicho feio. Vai tomar muito pipoco aí, ó. Então vai lá. Toma isso aí, então, ó. Toma isso aí, então. Agora eu vi com força, feio. Agora você vai ver, bicho feio. Galera, pra quem não viu o que aconteceu. Eu fiz... Ó, ele já tá comendo. Ele me deu um tapa e foi lá comer. Eu não entendi isso. Pra quem não viu o que aconteceu, o pé do personagem ficou na pontinha da linha ali. Que ele dá a cabeçada. E, tipo assim, não pode, né. Sem ficar mais pra lá. E eu vi, né. Porque eu vou de trás. E eu pego o espaço certo. Só que na hora que eu comecei a atirar com a arma, o personagem virou. Na hora que ele virou, o pé ficou em cima. Aí eu falei assim... Ai! Só que nesse que eu falei... Aí eu já... Já não tinha como eu ir pra trás, né. Aí eu morri ali, velho. Macanagem que isso acontece, viu. Macanagem. Como é que, ó. É matar fácil, ó. Ó, vai se alimentar, não. Vai se alimentar, não. Eu nem vou esperar você dar a cabeçada ali, não. Nem vou esperar, não. Ó, ó. Ó, já era, bicho feio. Já era. Que que é isso, fi? Você tá brinquedo? Não. Vamos pegar os trenzinhos de volta aqui, ó. Vamos pegar a mochila aqui, ó. E, galera, aqui eu vou atrás do Mike lá. Ver se ele aparece aí pra gente fazer a próxima invasão. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Balto. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.